Música Foi em primeiro lugar um mestre para mim, um grande amigo. Um músico completo, grande instrumentista, grande compositor, grande arranjador, tudo completo. Uma pessoa especial, com personalidade própria, assim, e uma direção, uma tendência musical parecida com a minha, com o João Contrango, com o Eduardo Silva, pessoas que são um pouquinho diferentes das outras. Tenho uma admiração muito grande por ele, pelo trabalho dele, por aquela coisa que ele fez com a música, com o samba. O Meirelles foi uma figura muito importante na música brasileira, quando a Bossa Nova chegou no Rio de Janeiro. Por ter essa amizade, esse respeito pelo Meirelles e poder ter a felicidade de estar repartindo com os meus colegas esse concerto, eu peguei um dia, teve um acorde interessante, eu falei, vou fazer uma música para o Meirelles. Deu certo, a gente passou, agora vai sair, vamos tocar para a JT. O Meirelles 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 Amém. 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 O Bruno Morelos é assim fantástico, é um swing irresistível e frenético. Ele tinha todo um swingado, como dizem né. Sempre admirei muito como qualquer instrumentista de um de grandes que o Brasil já teve. Era um excelente arranjador, um ótimo compositor, um músico incrível, um sexofonista de vanguarda. É aquela coisa do músico que tem a sua marca né, é uma coisa que vem de dentro né. Então as composições têm uma espécie de cara. Era um grande compositor, tinha um material imenso. Em termos da música brasileira, instrumental, foi um dos primeiros a assimilar a tecnologia da improvisação mais sofisticada americana. O Meirelles, por exemplo, andou morando muito tempo fora do Brasil, fazendo arranjos lá, compondo lá, regendo orquestras lá fora. Conheci essa nova linguagem para compor, o instrumental brasileiro. Na realidade, ele é considerado pela grande mídia, o pai do samba jazz, o rei do samba jazz, que é uma vertente da bossa nova. Eu fico ouvindo lá as músicas do Meirelles e me dá vontade de tocar. Dali você sai para um caminho todo seu, entendeu? A origem dessa influência, dessa inspiração. Então é bom estudar essas partículas do Meirelles vagarosamente, porque eu me encontro fazendo música de montão. Meirelles teve muito talento e deixou uma obra muito boa que vocês vão poder curtir aí no espetáculo. E agora, com vocês, a incomparável, maravilhosa Leny Andrade. Rapaz, hein? Maravilhoso é você, rapaz. João Donato. Olá. Como vão? Emocionada, porque eu convivi um pouquinho o tempo, mas foi um tempo divino, maravilhoso com o Meirelles. Porque o Meirelles tinha essa coisa de gostar de conjunto, de orquestra, de sopros. E é comigo mesma, né? Quanto mais músico tiver, mais eu estou dentro. É assim mesmo que a gente gosta. Vamos fazer umas coisas bonitas aqui? É assim mesmo que a gente gosta de gostar de gostar de gostar de gostar. Quando a menina chegou, o alvoroço pintou. Quando a menina chegou, o alvoroço pintou. Quando a menina chegou, o alvoroço pintou. Vem, mostra forte a geração. Isso é samba da razão. E a notícia está no pé. Deixa a poeira levantar. Quem gostar pode chegar. Que isso aqui é pra quebrar. Que isso aqui é pra quebrar. Quando a menina chegou, o alvoroço pintou. Quando a menina chegou, o alvoroço pintou. A menina chegou, o alvoroço pintou. Quando a menina chegou, o alvoroço pintou. Mostra essa raça no salão. Que não é de gozação. Quem tem fé vai se curar. Vem, que isso é reza pra rezar. Vale mais que proção. Não tem hora pra acabar. Ah, morena, a hora que é de se cobrar. Ah, morena, não deixa essa dança se acabar. Oh, morena, a hora que é de se cobrar. Morena, não deixa essa dança se acabar. Oh, 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 morena. 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 Morena, não deixa, não deixa Morena, morena, morena Morena, não deixa Não, não deixa essa dança se acabar Morena, morena Morena, morena Morena, não deixa essa dança se acabar Morena, não deixa essa dança se acabar Tive umas três aulas com ele, uma figura muito bacana Quando eu ia ao Rio, no Beco das Garrafas, na época da Bossa Nova Me lembro até hoje, encontrando com ele, a gente falando de música Falando dos cariocas, falando do Jorge Bem, que ele tinha gravado O Meirelles me ajudou muito com ideias da flauta Nas gravações em que ele tomava parte Tem lugares que ele toca a flauta, o que ele bem entende Eu encontrava o Meirelles, até a casa dele Ele me mostrava, olha senhor, não vamos usar essa chave do agudo Porque esses caras têm uma técnica muito grande Então acho que é melhor a gente não usar essa chave Deixa, sabe, essas coisas assim de música Na casa do Meirelles, assim, toca um pouquinho aí a flauta Que eu vou botar a fita aqui pra gravar em cima, né Em diversas ocasiões Ele faz umas frases pra mim e diz, agora Pegava a flautinha, flu, flu Ele tocava às vezes em algum clube que ele tava junto Ele ia lá também assistir, sempre conversava comigo Ele gravava de manhã, um pessoal, de tarde, de noite, de noite Por que você passa o dia gravando isso? Porque se um pessoal da manhã, por exemplo, não pode, vai viajar Eu não paro, gravo com o outro, com o outro, com o outro Não era uma pessoa muito fácil, né, de lidar Sabendo lidar com ele, tudo bem Mas não era, vamos dizer, um doce de coco Ele era baixinho, imponente Mas super legal e exigente, né, como ele era com a vida, né E um estudioso incrível, ele escrevia arranjos fantásticos Ele sempre acrescentava um pouquinho mais Dá pra gente ficar viajando nas ondas da música Como os surfistas fazem com as ondas do mar Obrigadíssimo! Senhoras e senhores, deleitem-se! Mauro Senise Obrigado Uma grande honra fazer parte desse projeto maravilhoso O grande J.T. Meirelles Em seguida, vamos fazer Sudeste Outro grande tema, composto pelo J.T. Meirelles A Alsrara Veja Amém. 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 O Beco das Garrafas ganhou esse nome porque era um beco sem saída. Era um intervalo que existia entre dois prédios em Copacabana, aqui tudo amontoado, mas tinha um intervalo assim. Ficou famoso por causa das garrafas que o pessoal jogava em cima da Marquise, né? Tinha quatro ou cinco boatezinhas pequenas do tamanho de uma sala boa de um apartamento, era muito apertadinho, né? Eles ficavam alucinados porque éramos muitas pessoas falando. Tudo isso fazia um zoom, zoom, zoom debaixo da Marquise. Aquela coisa carioca meio maluca, eles jogavam umas garrafas às vezes em cima das pessoas que estavam lá embaixo. Podia ser o Carlos Lira, podia ser o João Gilberto, podia ser o Tom João, podia ser quem estivesse debaixo. Para parar com a barulheira que a gente fazia ali, de se encontrar. Estrada branca, lua branca, noite alta. Tua falta, caminhando, 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 caminhando ao lado meu. Uma saudade Uma vontade tão puída De uma vida Vida Que morreu Estrada Passará da noite clara Meu caminho É tão sozinho Tão sozinho A percorrer Que mesmo andando Para a frente Olhando a lua Tristemente Quanto mais santo Mais estou perto De você Se em vez de noite Fosse dia E o sol brilhasse E a poesia Em vez de triste Fosse alegre De partir De partir Sim, desde eu ver Só minha sombra Nessa estrada Estrada Eu visse ao longo Dessa estrada Uma outra sombra A me seguir Mas a verdade É que a cidade Ficou longe Ficou longe E na cidade Se deixou Se deixou Meu bem Vou caminhando Vou caminhando Com vontade De morrer De morrer Estrada Branca 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 Aplausos Aplausos O Rio tinha muito essa coisa, a gente chegava lá meia noite de ônibus, São Paulo, opa, vamos na casa de alguém tocar. Tinha um outro encontro marcado também, que era a casa da Nara. O pai era muito legal, gostava de som e a Nara tinha uma cobertura boa, então o pessoal também se encontrava lá. A própria Bossa Nova começou nos apartamentos, a gente se encontrava muito dentro das casas, todo mundo era meio amadoras. Mas quando saiu da casa da Nara, veio todo mundo tocar ao vivo. O Beco, na realidade, ficou o nome dessas boates, onde aconteciam as jam sessions. Eram três casas, o Bottle House Bar, do lado o Bacará e lá nos fundos o Little Club, onde tinha domingueiras de jazz e tudo. Naquelas boates, naqueles encostos, naquelas jam sessions, naqueles lugares onde vai ter tal coisa em tal lugar. E ali eu encontrei o Agostinho dos Santos uma vez, eu também era adolescente e nas minhas férias ia para lá. Lá no Little Club estava Dolores Duran revezando com Marisa Gatamansa. Assisti um show da Nara Leão com a Rosinha de Valença, ao lado estava o grupo do Sérgio Mendes. Todo mundo comentava tudo, todo mundo se encontrava para tudo, se encontrava para se ver, se encontrava para trocar figurinha. Eu falava você aqui também, quer dizer, aí começa a tocar um pouquinho aqui, um bocadinho, daqui a pouco a gente está nos estúdios gravando. As pessoas que vão naquele lugar são aquelas que sabem que gostam daquilo também, então são pessoas que se gostam. E isso era um pool de música brasileira, assim que não parava a noite inteira. E ia até cinco, seis horas da manhã, não tinha hora para acabar. Conjunto é a ideia do Meirelles, o Copa 5. No contrabaixo, Adriano Gifoni, para um Quixadá, no Ceará. Bateria, Erivelto Silva. E, no tropete, José de Arimateia. E vamos tocar mais uma maravilha do Meirelles, Quinta Essência. E, no, take leim. ighissime. E, no, tchau, tchau. Música 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 Fernando Berlino Adriano Chifone Música José Arimateia Sion Música 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 E vocês, cada dia eu amo mais vocês. Um beijo no coração. Obrigada. Copa 5 causou um reboliço danado, porque ele teve essa ideia incrível de colocar uma sessão de sopros no meio do samba. Isso não tinha se visto ainda. Maréz criou esse ritmo, que é um outro tipo de ritmo, outro tipo de linguagem instrumental. Era uma maneira de fazer arranjo diferente, porque na outra época era um outro tipo de levada de samba. Maréz entrou, é o que se fala mesmo no próprio nome, com o jazz, o conhecimento de novas harmonias, que são um pouco diferentes dos choros. Oh, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede? O Ari fazia um samba de uma outra época, era uma outra história. Era um meio chicabou no estilo da Carmen Miranda. diferente, moderna, para a música que acontecia. O Edson foi um aquariano vanguarda, que se trancou dentro de casa durante 15 dias, para botar o prato, aquilo que você ouve, estridente, que os bateristas tocam com a mão direita. Ele que inventou essa história do samba. Fixou no grupo do Sérgio Mendes esse samba jazz, que era uma maneira de tocar que nem os jazzistas no prato, porque o samba era tocado dos tambores, por causa da influência das escolas de samba. O prato da bateria abriu, o som espalhou, e virou uma coisa mais completa. É isso que é o samba jazz, quer dizer, no fundo ele é 95% jazz, mas com o sabor rítmico brasileiro. As harmonias, né, super elaboradas, a parte rítmica também, um swing danado, né, melodicamente riquíssima. Virou um samba absolutamente moderno, de vanguarda mesmo. Super atual, né, sempre foi moderno e continua sendo, uma das músicas mais lindas do mundo. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. 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 Tão grande O que fala. Se inscreva. 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 Tchau. 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 Esperei. 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 Por você. E atenta. Quem irei? É a coisa mais linda. Que existe. Não existe, você não existe, Dindy Olha, Dindy, adivinha, Dindy Deixa, Dindy Que eu te adorei, Dindy Vai ficar lembrança de uma música Que faz bem como um copo de água Então, a música é pra sempre, né? A música do Meirelles é pra sempre A contribuição dele foi, assim, importantíssima Muita gente se espelhou no trabalho dele Os jovens alugos de 17, 20 anos Estão ouvindo Meirelles, estão ouvindo Tambatrio Estão ouvindo Sérgio Mendes, Grupo, Edson Machado Eu acompanhei ela É bem agradável, querido e desejado Esses temas que ele fez, os colegas que tocaram com ele Marcaram um estilo Andar com o Meirelles é... É andar com Deus Música 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 Se inscreva. 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 Eט. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Senhor二. o Jorge Bem para uma grande mídia. O Ariara, o Baobá, o Baobá, se não tivesse sido o Meirelles com aquela introdução que ele fez, o arranjo que ele fez, do jeito que ele montou essa história, o Jorge Bem nunca teria estourado. E se você ouvir esse arranjo original do JT, é, assim, a música acontece pelo arranjo. Quando eu vi, o Jorge Bem tinha estourado no Brasil, o Sérgio Mendes gravou nos Estados Unidos, aí o Sérgio Mendes fez sucesso, foi para a parada do sucesso, depois dos Beatles era o Sérgio Mendes. O Meirelles ficou muito conhecido, né, por isso ganhou muito prestígio, né, como arranjador, como compositor. Eu não sei explicar, o sucesso aconteceu com a gente, com o Meirelles, comigo, com o Sérgio, com o Jorge Bem. Foi ele que fez essa história aí, ele foi vanguarda mesmo. Hoje ficou aquela coisa maravilhosa que ele fez, né, para a música. Então, a música é a própria vida, é o próprio ar, é o próprio JT Mendes, que eu tenho muita saudade. E aí A música é a própria vida, é o próprio JT Mendes. A música é a própria vida, é o próprio JT Mendes. Ficou uma saudade muito grande do talento todo. Que bom que a gente pode tocar, divulgar e aprender com essa música toda bacana que ele deixou. Para nós músicos ficou assim... aquela saudade. Seria bom se ele ainda estivesse aqui fazendo o que ele fazia. Com certeza fazendo muito mais agora. Aquela certa saudade, uma certa maravilha, que chega a ser até saudável. Não é uma tristeza. O grande valor do músico é quando ele tem uma assinatura, que é a coisa mais difícil que tem. E o Mérides tem. Mas que nada sai da minha frente que eu quero passar. O samba está animado E o que eu quero é salvar Este samba que é visto de maracatu Samba de preto velho Samba de preto tu Mas que nada Samba como esse tá legal Você não vai querer Que eu chegue no final Ali, ali, ali Opa, opa, opa Ali, ali, ali Opa, opa, opa Nanai, 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 nanai E ela vai me esconder Nanai, nanai Para o meu Deus